Para esta semana, a previsão do tempo vai marcar durante todos os dias a mínima de 20 graus e a máxima chega aos 36. Sol com algumas nuvens, mas nada de chuva. Quem sai de casa vai tomando as precauções para não sofrer tanto com esse calorão. A água é indispensável. Eu recomendo todo mundo andar com a sua garrafinha aí cheia, tomando água. Além de prevenir algumas doenças, alivia o corpo que sofre com a sensação térmica, que chega aos 40 graus. Outro item indispensável, o óculos de sol, para evitar a incidência dos raios. O imperatrizense aproveita também para se refrescar consumindo algo gelado, como sorvete. É nesse momento que surgem as oportunidades de emprego. E se o negócio é vender água, o Araújo faz isso há alguns anos. Ele mesmo é um exemplo. Se protege do sol o quanto pode. Quando eu comecei a vender aqui há dois anos atrás, a gente vendia aqui 15 tabretes de água desse. Até 18 eu cheguei a vender, 18. Para driblar o calor e aproveitar a oportunidade, não para por aí. Existe também outra opção para amenizar esse calorão que tem feito nos últimos dias. Em Imperatriz e também na região tocantina, muitos banhistas vêm às praias para se refrescarem nas águas do rio Tocantins. Nem que seja para colocar os pés na água geladinha, está valendo. Mas a maioria vai mesmo é dar aquele mergulho. Obrigado. Obrigado.